Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Eu estou com 38 semanas em um dia. Minha barriguinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá enorme, né? Estamos aqui só na espera do Timóteo. Eu resolvi começar esse vlog para registrar os possíveis últimos dias do Timóteo ainda no forninho. Não sabemos quando ele vai nascer, mas ele pode nascer a qualquer momento. E eu quero compartilhar esses últimos dias com vocês. Quero mostrar os preparativos, o que já está tudo... Na verdade já está tudo pronto, né? Só esperando ele nascer mesmo. Quero compartilhar um pouquinho de como a gente está se sentindo. São dias de uma expectativa muito boa e também de uma incerteza, né? De beleza, pode ser agora, pode ser daqui a algumas horas. Se você conhece alguma grávida aí na reta final. Ou se você já passou por isso, né? Você sabe que é aquela dúvida de tipo assim... Certo, agora pode nascer, mas pode demorar algumas horas, alguns dias. Pode demorar duas semanas, três. Então, é uma incerteza. E eu quero deixar registrado aqui, tanto pra eu ver no futuro, como pra compartilhar com vocês esses últimos dias ou horas ou semanas de Timóteo no forninho. Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Nós temos vários vlogs, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu moro aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estou grávida do meu primeiro filho. E aqui a gente fala sobre vida cristã. Eu compartilho muito da vida cristã na prática com vocês através dos vlogs. Mas a gente também tem vários vídeos, né? Sobre vida cristã, teologia, livros. Então, tem muita coisa aqui no canal. Já se inscreve pra não perder. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Timóteo segue no forninho. E por aqui, como é que tem sido os nossos dias. A gente meio que já fez o basicão, assim. Tá tudo pronto pra ele nascer. As nossas malas de maternidade já estão prontas. A casa já tá nos trinques. Eu fiz um vlog congelando comida aqui. Mostrei muitos dos preparos. Então, a gente tá com o congelador abastecido. A gente tá numa fase em que o Pedro continua trabalhando normalmente. Ele vai tirar uma semana de férias. Mas só quando o Timóteo nascer mesmo. E eu, eu sigo trabalhando também. Mas eu tô numa fase que tudo que eu fizer agora é lucro. Então, eu tô tentando adiantar mais coisas do que eu já tinha adiantado. Tô muito feliz que a gente conseguiu chegar nessa fase, né? Eu tô com 38 semanas e 2 dias com as coisas, assim, nos trinques. Isso tem me dado muita tranquilidade. Eu digo pra vocês, né? Eu sempre falo que o planejamento, a organização, são ferramentas. São servas mesmo nas nossas vidas pra que a gente possa viver bem, viver melhor. E eu digo pra vocês que esse planejamento tem me ajudado muito, assim, no dia a dia mesmo. Nas práticas do dia a dia e também emocionalmente e psicologicamente, sabe? Porque eu acredito que se eu chegasse nesse estágio da gravidez com muita coisa, assim, pra fazer, sabe? Pra correr atrás. Coisa do bebê pra comprar ainda. Eu estaria mais desestabilizada. Mas, enfim, Deus vai dando graça. A gente fazendo ou não fazendo as coisas. Deus vai nos ajudando, né? E aí, além disso, eu também tô adiantando alguns conteúdos aqui pro canal. Hoje de manhã eu editei um vídeo. Tô pensando aí em mais vídeos também que eu posso adiantar pro canal não ficar 100% parado. Caso eu não consiga sentar pra gravar. Eu acho que pelo menos nos primeiros dias, nas primeiras duas semanas, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu tô nessa fase também de adiantar conteúdos e deixar tudo pronto aqui pra vocês também não ficarem sem vídeo. Então, estamos vivendo assim, adiantando mais coisas, né? Aproveitando que a gente tem tempo. Descansando. Eu tô tentando descansar, me permitir dormir de tarde. Tô dando umas caminhadas aí, como eu mostrei ontem, pra ajudar esse menino a querer nascer, né? Então, estamos aí em dias mais tranquilos. Mas também continuamos a trabalhar, né? Continuamos adiantando o que precisa ser adiantado. Mantendo a casa em ordem, né? Eu não quero que a casa também vire uma bola de neve, que eu deixe de arrumar a casa, de fazer as coisas. Porque, enfim, queremos ter um lar limpinho para receber este bebê. Tchau. 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 E aí, pessoal? Eu tô aqui com o meu balde de mungunzá. Não sei como é que chamam aí na região de vocês. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de canjica. Mas lá no Ceará, a gente chama de mungunzá. Tá bem frio, tá uns 4 graus agora, por isso que eu me empacotei um pouquinho mais. Eu limpei a cozinha, limpei a sala. Não dá pra limpar tudo de uma vez, porque, enfim, reta final, né? Mas sentei aqui pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu tenho tentado me manter otimista, né? Durante toda a gestação, agora na reta final também. Como eu disse pra vocês, eu tô adiantando o trabalho, tô procurando manter as coisas em ordem. Hoje mesmo fiz bastante coisa de trabalho, algumas demandas novas apareceram. E, graças a Deus, tem dado pra levar as coisas adiante. Mas eu devo confessar a vocês que quando vai chegando a noite, agora são 8 horas da noite. As coisas vão piorando, assim, nesses últimos dias, sabe? Porque, querendo ou não, eu tô com 38 semanas e 2 dias, é. Então, é aquele negócio, o bebê já pode nascer, mas pode demorar ainda 2 semanas, né? 3 semanas. Então, é uma incógnita. E eu disse pra vocês, né? Tenho tentado me manter ativa, fazendo as coisas que eu faço, pra não deixar a ansiedade me consumir. Mas eu confesso que vai chegando a noite e as coisas vão se desestabilizando, sabe? Pra mim, porque eu tenho dormido muito mal. Quem já ficou grávida aí, sabe que os últimos dias você nem dorme. Na verdade, essa questão do sono realmente já começa a se modificar ali no comecinho da gestação, né? Mas nesse final, é terrível pra dormir. Terrível mesmo, porque você não consegue se movimentar na horizontal, né? Porque a barriga tá muito grande e qualquer sinal, assim, qualquer dor, você pensa, Ai, será que o trabalho de parto vai começar? Será que eu volto a dormir? O que que eu faço? Então, fica meio nessa. Noite passada, eu mal dormi, eu não conseguia ficar na cama, sabe? Aí, eu vim pra sala e fiquei no sofá e peguei no sono, dormi um pouquinho no sofá. Mas eu tenho dormido pouquíssimo. E assim, graças a Deus, eu não tenho me sentido exausta, porque eu tô dormindo pouco. Mas eu tenho me sentido não dormir, deixa a gente ansiosa, né? Então, como eu sei que as noites têm sido dessa forma, quando vai chegando de noite, eu me desanimo bastante. E é um exercício, né? Agora mesmo, tô aqui tentando ler alguma coisa, tentando relaxar. Mas é bem mais complicado fazer isso nessa reta final da gestação. E principalmente quando vai chegando à noite. Então, nem todos os momentos são bons. Eu passei o dia super bem, mas nem todos os momentos são emocionalmente bons. Eu vou tentar aqui, né? Comer meu mungunzazinho. Ler um livrinho. Vou ver se eu consigo ler alguma coisa aqui no Kindle. O Pedro tá em aula. A última aula dele é agora às oito e termina às nove. E aí, vamos aí pra rotina da noite. Eu vou tomar um banho quente e demorado. E depois vamos nos encaminhando pra dormir, pra ver se essa sensação não me domina. Esse desânimo aí noturno não me domina. Oi gente, de volta ao nosso vlog. Hoje é domingo, são cinco da tarde. E graças a Deus a gente teve um dia bem bom. A gente foi pra igreja de manhã. Eu tô me sentindo emocionalmente melhor, porque eu tava meio desestabilizada, sabe? Realmente essa... É o que eu já falei aqui várias vezes nesse vlog. A incerteza e tal. E tudo que você sente, você fica... Ai meu Deus, é agora ou não é? E junta também com as pessoas perguntando, assim. Então, tudo isso traz uma certa ansiedade. Mas graças a Deus, hoje estou melhor com a cabeça mais no lugar. E aí, a gente foi pra igreja. A gente foi tomar um café. Também passamos no mercantil agora de tarde. Aproveitamos pra comprar algumas coisas, porque o Pedro vai fazer uma focate. Gente, ele tá muito focado no pão, viu? Eu vou deixar a receita que ele vai usar aqui embaixo. É de um canal chamado Amo Pão Caseiro, que é super legal. E aí, ele vai seguir essa receita. Depois eu mostro aqui o resultado pra vocês. A gente precisava comprar tomate cereja e alecrim. E aproveitamos e compramos várias coisas, porque vai que esse menino nasce, né? Então, compramos aqui o tomate cereja e o alecrim. A gente tinha alecrim aqui no quintal, só que ele cresceu muito. A gente tirou tudo. A gente vai plantar de novo. A gente comprou leite, porque a gente faz bastante iogurte. E como o meu acabou, eu preciso fazer do zero. Aí, a gente precisa de iogurte, né? Então, eu comprei aqui o iogurte natural. Nos vlogs já tem receita de como eu faço. Aí, tem pão que o Pedro come. Essa calabresa aqui pra fazer baião de dois. Manteiga. Gente, isso aqui é muito bom. Eu não amo, mas o Pedro gosta. É manteiga de búfala. E assim, o preço não é muito diferente dessa normal. Então, o Pedro gosta. Aí, a gente comprou essa aqui. Aqui tem coxa, filezinho sassame e coxa de frango. Isso aqui são aqueles panos de limpeza reutilizáveis. Isso aqui é o presente de puerpério para o Pedro. Porque ele que vai ficar mais responsável por essa parte da limpeza. E aí, a gente paga um pouquinho mais caro nesses panos aqui. Mas eles são reutilizáveis. E o Pedro prefere pra lavar o banheiro. E aqui, compramos também a bendita da tâmara. Gente, isso aqui é caro, viu? É caro. Deu aqui uns quase 10 reais. Essas tâmaras aqui. Elas são enormes e são muito doces. Eu não gostei, mas estamos fazendo de tudo pra esse menino sair, né? E dizem que tâmara ajuda. Se você nunca ouviu falar, dizem que a tâmara ajuda. E aí, eu comprei um girassol, gente. Achei lá no mercantil. Tava nove e pouco. 10 reais, eu acho. Comprei o girassol. Vou deixar aqui na minha mesa. E compramos também um lírio da paz. Eu amo demais. Eu acho muito bonito. O Pedro vai deixar lá na mesa dele. E essas aqui foram as nossas compras do domingo. A gente saiu de casa pra comprar só o alecrim e o tomate cereja. E voltamos com tudo isso aqui. Nós demos uma bela caminhada nesse domingo à tarde. A gente foi andando até o café. E depois até o supermercado. E depois a gente voltou de Uber de lá. Andamos bastante. Eu tô tentando aí dar umas caminhadas todos os dias. Que é pra ver, né? Se ajuda Timóteo a vir. Dizem que se movimentar é bom no final, né? Na verdade, durante toda a gestação. Gente, tem um pato. Eu tô pra me perguntar aqui quem é que tem um pato na minha rua. Mas enfim. Então a gente caminhou bastante. Agora eu tô bem cansada. Vou colocar os pés pra cima. Vou ler. E vamos terminar esse domingo aí descansando. Quem sabe, né? Se o Timóteo não nascer. Tudo agora. Todas as nossas frases. Compromissos dos menores aos maiores. Sempre terminam com a frase. Se o Timóteo não nascer. Oi, gente. Tô aqui no quartinho do Timóteo. Hoje é terça-feira. De 1º de agosto. Então, esse é o mês que, com certeza, o Timóteo vem. Ainda estou aqui na espera. Sem sentir muita coisa concreta. Mas estamos seguindo. Graças a Deus. Os dias estão bem bonitos. E isso afeta, assim, positivamente. O meu humor tem sido muito bom pra esses dias de ansiedade. Tenho procurado dar uma caminhadinha todos os dias. E estamos aqui tentando seguir a vida bem, né? Mas não adianta negar que são dias de ansiedade, né? Eu disse isso pra vocês em todos os takes do vlog. São dias de ansiedade. Mas estamos tentando fazer de tudo pra continuar vivendo o mais normalmente, assim, possível. E nos preparando aí pro parto, né? Pros sinais aí da chegada do Timóteo. Eu vou aproveitar que tô aqui no quarto dele e vou mostrar um pouquinho da mala de maternidade. Não da minha, porque a minha tem coisa do Pedro e minha tudo junto. Mas acho que dele. Vou mostrar aqui alguns itens pra você. Aqui nessa bolsa cinza tem as minhas coisas e as coisas do Pedro. É uma bolsa bem grande, até. Mas tem toalha. Porque, assim, eu liguei pra maternidade pra saber o que precisava. Eles não colocaram toalha e outras coisas assim. Mas tô levando por precaução. E aqui tem as minhas coisas e as dele. Aqui tem uma bolsa que eu vou levar pro centro obstétrico. Então eu vou subir, né? Assim que eu chegar lá na maternidade, eu vou subir só com isso aqui. Aqui tem uma muda de roupa pro Timóteo. Tem fralda. Tem meus documentos. Tem as primeiras coisas que eu vou precisar. Então é uma bolsa da Casa Beterraba. Ela é bem pequena. Mas coube, assim, tudo que a gente vai precisar. E aqui nós temos a mala do Timóteo. Que é uma mala comum. Eu comentei no vídeo do Enxoval que a gente não comprou nenhuma mala especial. Inclusive tem as etiquetas tudo de viagem aqui. Mas eu higienizei ela por dentro. Eu vou mostrar bem por cima pra não precisar montar tudo de novo. Mas aqui eu tenho fralda. Coloquei nesses saquinhos que eu comprei na Shopee. Eu achei eles maravilhosos. E eu acredito que a gente vai usar bastante depois também. Pra levar as roupinhas dele. Pra quando a gente for sair e falar pros meus sogros. Olha que eu já tô bagunçando as coisas. Então aqui tem fralda RN e algumas fraldas RN+. Eu não lembro quantas tem aqui. Mas deve ter coisa de umas 25 fraldas. Eles pedem pra levar um pacote. E eu dividi entre RN e RN+. Que eu tenho paninhos de boca. Tô levando porque tem gente que diz que isso aqui é super útil. Mas na lista do hospital mesmo eles não pedem. Aqui eu tenho um coelho. Pra de repente fazer charutinho. Ou alguma coisa assim. Tô levando só um. Esse aqui é muito bonito. Tô levando também fralda de pano. Essa aqui é uma branca normal. E como vocês podem ver eu nem passei essa fralda. Mas tô levando duas. E tô levando também uma toalha. Lá não pedi a toalha. Mas né? Não sei. Não sei como é lá no centro obstétrico. Eles não pedem. A gente vai dar banho depois de 24 horas. Mas a gente quer dar banho lá no hospital ainda. Pra alguém ensinar a gente a dar banho. Então pretendemos dar banho ainda no hospital. Mas só depois de 24 horas. Aí aqui embaixo tem uma manta. O hospital pede pra levar duas mantas. Aqui tem uma. Ela é mais fininha. E lá naquela bolsa. Que eu vou levar pro centro obstétrico. Tem mais outra mantinha fininha. Eles pedem pra levar duas fininhas. E aqui embaixo tem um cobertor. Olha, muito grosso. Eles pedem pra levar uma manta mais grossa também. Tudo bem que nem tá tão frio. Mas aí eles pediram pra levar uma manta mais grossa. Eu tô levando aqui. Por isso que as coisas ocupam muito espaço, né? Porque é coisa de frio. Aí a gente comprou, como eu disse, esses saquinhos aqui. Eu achei eles ótimos. E como foi que eu fiz aqui as divisões. Até tem aqui esse negócio aqui. Essas tagzinhas de primeira troca. Segunda troca. Mas isso aqui não tá me guiando em nada. Na verdade, aqui eu botei duas mudas de roupa. Então, definitivamente eu não tô usando esse sistema. Aqui, em cada muda de roupa, tem um body, uma calça, um macacãozinho, uma fralda e uma meia. Na verdade, eu coloquei duas meias, né? Pra essas duas primeiras mudas. Porque dizem que assim que nasce, precisa ficar mais aquecidinho. E depois, eu não sei se eu coloquei meia em todos. Não, foi luva que eu não coloquei. Luva eu não coloquei em todos. Eu devo ter colocado em alguma sacola por aí. Então, as trocas de roupa ficaram assim. Aqui tem duas. Como o saco era muito grande, gente. Eu não ia usar só um saco desse. Aí aqui tem um outro saquinho, ó. E eu botei mais uma muda de roupa. Então, aqui só tem uma mesmo. Essa daqui, gente, vai ser a saída maternidade. Perguntaram se eu ia comprar saída de maternidade. Eu coloquei aqui uma que eu achei bonitinha. Um bórezinho listrado com a fraldinha. E um macacãozinho cinza. A saída de maternidade não tem nada de muito especial. Então, aqui tem três mudas de roupa. Como vocês podem ver. Se eu não me engano, a maternidade que a gente vai ter bebê. Pede quatro mudas de roupa. Ou cinco. Uma coisa assim. Eu tô levando essas três aqui na mala. Tô levando uma quarta, né? Que, na verdade, vai ser a primeira muda de roupa dele. Dentro daquela bolsa, né? Daquela mochilinha marrom que eu mostrei pra vocês. A primeira troca de roupa dele tá ali. E aí eu vou mostrar pra vocês um saquinho de coisas extras, né? Que eu tô levando de mais meinha, mais luva, se precisar, de toquinha. Então, tô levando um saco aí com coisas que, sei lá, sujou só a parte de cima. Ou só a parte de baixo. Aí eu posso usar também. Então, nesse saquinho aqui, que é inclusive da Natura Mamãe Bebê, eu tenho, como eu disse, essas coisas extras, né? Tem toquinha. Eu não botei toquinha em nenhum kit, eu acho. Eu vou pegar tudo daqui, se a gente precisar. Aí eu não fiquei separando. Cada troca, uma roupa, uma toca e tal. Eu coloquei as tocas aqui e coloquei mais meia, caso precise. Aqui tem, é todo meia, luva. E aqui tem outro bode, caso precise também. Então, deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar. Então, aqui tem um parzinho de sapato extra. Tem um parzinho de luva extra. Na verdade, não é nem extra, porque eu acho que eu só tô levando esse aqui. Aqui tem uma toquinha, que combina com o sapato. Tem uma toquinha neutra. Aqui tem uma calça, que é RN. E aqui tem um bode RN também, que eu só coloquei aqui, porque aí se sujar alguma parte aí e não tiver mais, a gente usa esses aqui. E aqui dentro tem mais um macacão também, que é RN também. E por último, a última coisa que a gente tem aqui é a necessaire de higiene. Eu amo demais essa necessaire. Foi uma irmã lá da igreja que fez pra mim. Eu pedi, eu encomendei, né? Ela é costureira. Aqui na frente, você pode botar lenço umedecido e retirar direto daqui. Aí, o que que tem nessa necessaire, que teoricamente eu nem precisaria levar, porque a maternidade não pede. Aqui tem um sabonete de recém-nascido. Como eu disse, a gente pretende dar banho lá, mas não no começo, né? Assim que ele nascer. Aqui a gente tem uma pomada de assaduras, que a maternidade pede, mas eles não pedem sabonete. Aí tem aqui uma escovinha. Aqui tem algodão, aquele quadradinho. Ó, coloquei aqui vários. E também tem um lenço umedecido de recém-nascido, que a gente não pretende usar. Mas, levaremos, porque não sabemos como vai ser esse primeiro momento. Então, tá aqui a necessairezinha dele. Eu montei essa mala de maternidade olhando pra lista lá do plantão. Do plantão, não. Da maternidade. Em que eu vou ter meu bebê. Lá eles disponibilizam uma lista. E aí eu coloquei umas coisinhas a mais, umas coisinhas a menos, né? A minha mala, gente, eu não vou mostrar pra vocês, porque basicamente tem pijama, tem roupa pra eu voltar pra casa. Como eu disse, coloquei meus itens de higiene pessoal, toalha de banho. Tem uma muda de roupa pro Pedro, chinelo de dedo. Então, não tem nada muito extraordinário. É isso que a gente vai levar nas malas. Estamos levando essas duas malas, né? Uma mala de rodinha, uma outra mala que dá pra carregar. Tem mais coisas do que eu pensaria, sabe? Do que eu pensava que eu levaria. Bem mais coisas até do que eu imaginei que fosse levar. Mas eu aproveitei que a gente tinha espaço. Que vai dar pra levar as coisas e ficou organizado. Então, vamos levar essas coisas aqui. Eu acredito que vai dar tudo certo. Que a gente vai usar até muito menos do que a gente tá levando. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. São três da tarde. Eu tô aqui com a cara amassada. Com cara de sono. Cabelo todo desgrenhado. Comendo a minha tâmara. Porque é isso mesmo. O Timóteo ainda não nasceu. Hoje eu tô com 39 semanas e dois dias. A gente foi pra uma consulta de rotina hoje. A partir das 37 semanas, as consultas passam a ser semanais. Então, a gente foi lá hoje de manhã na médica. A consulta seria ontem. Só que eu senti muita dor nas costas ontem. Mas eu sabia que não era dor de contração nem de trabalho de parto. É porque no dia anterior eu me esforcei muito limpando a casa. Quer dizer, me abaixei muito. Então, eu fiquei com dor nas costas mesmo. E por isso, eu tive que cancelar a consulta. A gente já tava indo pra lá. Eu tô tentando caminhar todos os dias. Então, a gente foi caminhando, assim. A gente ia caminhando até o meio do caminho, mais ou menos. Aí eu fiquei com muita dor nas costas. E a gente acabou voltando pra casa. Eu cheguei hoje na médica. Inclusive, ela achava que... Ah, eu pensei que tinha nascido. Porque tu desmarcou a consulta ontem. Mas o Timóteo segue aqui. Parece que ele não quer dar as caras. Mas eu tô sentindo algumas dores, assim. Tô sentindo umas cólicas significativas. Não vou dizer cólica forte. Mas cólicas significativas. Tô aproveitando pra descansar também. A gente caminhou bastante também. Porque a gente foi comprar o presente dos pais do pai do Pedro. E aí a gente foi pra médica. E depois a gente foi lá comprar. E foi comprar umas coisas no mercantil também. Inclusive, tâmaras. E estamos nessa, assim. Eu tô... Agora eu tô bem. Teve alguns dias dessa semana que eu fiquei mais ansiosa. Agora eu tô mais de boa. Conversei com a médica. E ela disse... E perguntei até quando era seguro esperar. E eu dei graças a Deus que ela não falou em cesárea. Não falou em indução. Não falou em tamanho de bebê. Assim, né? Porque tem muita gente que diz. Ah, passou das 39 semanas. O bebê tá grande. Vamos marcar uma cesárea. Mas ela, assim. Bem de boa. Ela disse que quando eu completar 40 semanas. Eu posso fazer uma outra ultrassonografia. Pra ver como é que o bebê tá. Né? E ela disse que se tiver tudo bem. Eu posso esperar até 41 semanas. Pra então marcar uma indução. Caso o bebê não nasça. Mas ela disse que acha que ele nasce antes. E sim. Graças a Deus ela nem falou em cesárea. Nem começou a encher minha cabeça de abobrinha. Uma médica muito boa. Graças a Deus. Oi gente. Agora são 11h30. Tô assim com a carinha de acabada. De bem fim de dia. A gente ó. Normalmente essa hora. A gente já estaria dormindo faz muito tempo. Mas nesses dias né. A gente tem dormido um pouquinho mais tarde. Porque geralmente eu começo a sentir algumas dores de noite. Hoje as dores estão particularmente. Assim. Estão perceptíveis. Estão mais perceptíveis. Forte é uma palavra muito forte. Mas elas estão mais frequentes. Ontem também eu senti um pouquinho de dor. Aí eu tomei um banho um pouquinho mais demorado. Um banho quente um pouquinho mais demorado. Que foi a orientação da doula. E aí eu consegui dormir normalmente. Aí hoje eu fui dar uma caminhada. A gente foi lá no parque. Como eu mostrei pra vocês. Aí quando eu cheguei. Depois de um tempinho. Eu comecei a sentir algumas dores. Só que como eu disse. Não é nada extraordinário. Nada que me faça parar. De fazer o que eu tô fazendo. É um desconforto. Que eu já venho sentindo há muito tempo. Porque as contrações de treinamento. Nesse finalzinho. Aumentam bastante. Então é um desconforto. Mas não dói. Mas agora elas estão. Né? As contrações de treinamento. Mas agora eu tava indo as contrações de treinamento. Com uma dorzinha aqui. Uma dorzinha colar. Uma cólica. É uma dor nas costas. Na lombar. Tô aqui. Acordada. Vou ver se eu consigo dormir. Ou se as dores vão engatar. E aí E aí E aí E aí E aí